Boa tarde, meninas. Muito boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que tudo esteja na paz do Senhor. Olha só que bonita. Bonita, né? Por cima. Folhas lindas. Saudáveis mesmo. Aqui está saindo um broto. E esse aqui também. Mais lindo. Muito lindo, né? Pois é. Então, gente, eu fui num supermercado grande. De novo, grande mesmo. Aí, numa gôndola lá, estava esta, orquídea, uma cibídea. Também uma cherry baby. E umas três ou quatro falainopes. Gente, só que as falainopes já não tem mais condições de cuidar. Não tem mesmo. Mas, com uma folha, outros com duas folhinhas. Mas, sabe, sim, doentinha. Que dó. Muita dó. Mas, não ia nem adiantar eu trazer pra casa, eu acredito. Aí, essa daqui, não. Como não tinha ninguém pra atender, e ela estava sem preço, desse jeito aqui, ó. Sem código de barra, sem nada. O jeito tá aqui. Aí, eu esperei, esperei com ela na mão. Ninguém apareceu. Aí, eu fui no caixa. Aí, falei com o rapaz. Ele falou assim, ah, peraí que eu vou anunciar a menina lá da... pra senhora. Aí, demorou, demorou, demorou. E eu com ela lá no meu braço, né. Falei, ah, não. Você vai embora comigo. Aí, passou bastante tempo, a menina chegou. Aí, eu falei, ah, eu queria saber o preço dessa orquídea. Eu quero levar ela embora. Aí, ela falou assim, peraí que eu já vejo o preço pra senhora. que ela não tem preço. Falei, não, não tem preço. Não tem nada. Não tinha nenhum papel. Aí, gente, acredita que ela foi lá e passou ela pra mim por R$9,90. Gente, massinha, bíblica, ó. R$9,90. R$9,90. Ela falou assim, nossa, elas deram tantas flores lindas. Ainda perguntei a ela, né, qual a cor. Ela falou assim, a cor eu não sei. Sei que chegou muitas aí, muito florida. E olha só, uma haste, duas, três e lá, quatro. Então, ela deu quatro hastes de flores, com certeza muito linda, né. E a gente percebe que é uma orquídea linda pelas folhas, né. Umas folhas lindas, bem cuidadas. Claro que tem algumas coxonilhas, porque isso aqui é da planta também, né. E eles não vai ficar olhando, né. Então, eles colocam lá. Vendeu, vendeu. Não vendeu. Eu acredito que a que ficou vai por isso, né. Talvez eles colocam como consignação, não sei. E eu andei com ela no colo, gente. Aquele mercado todo lá. Esperando a moça me atender. Eu e Deus lá, dando risada. Meu marido também dando risada. Eu falei, mas eu vou levar? Aí eu vou tirar ela daqui, que eu tô achando... E elas adoram esse vaso, gente. Elas gostam muito desse tipo de vaso. Mas, eu vou mexer nela, mas eu tô esperando. Eu não sei se isso daqui é um bubo ou se é um broto. Vamos ver. Eu tô achando que é um bubo. Se não for um bubo, aí eu vou tirar ela daqui. Vou voltar ela pra esse mesmo vaso. Mas, eu tô achando que o substrato dela tá velho. É o substrato dela que tá velho. Porque ela tá com dois brotos muito bonitos. Mas, ó. Tá velho por quê? Porque aqui não tem nenhum tipo de adubo. As raízes dela, ó. Tá bem fininha. A raiz da simbide. Ela é grossa, né? Bonita. Ah, como que ela tá, ó. Tá sequinha a judiação. Olha só. Então, eu tô achando que é o substrato que tá velho, viu, gente? Por isso que eu acho que eu vou trocar ela. Mas, eu vou colocar ela nesse mesmo lugar aqui. Porque elas gostam desse vaso. Então, gente. É isso que eu quero falar pra vocês. Vou dar uma dica muito legal. Vai chegando esse tempo agora. Gente, perdão, viu? O cachorro do vizinho aqui tá latindo sozinho lá, tadinho. Então, esse tempo agora, mercados de grandes portes, desses lugares que tem, como que eu vou falar pra vocês, acabamento de casa, sabe? Essas lojas grandes que tem acabamento de casa. Então, eles deixam lá. Aí, eles deixam. Aí, a bichinha fica lá. Ninguém vai levar embora. Aí, sabe o que que eles fazem? Joga no lixo. Porque como que a pessoa vai saber se ele tá lá pra vender ou se tá pra enfeitar? Porque só tava ela lá. O de simbide só tinha ela. Aí, eu falei que dói. Eu fiquei com muita vontade de trazer as outras. Mas, gente, não tinha condições. Aquelas, aí, deu vontade de chorar. Mas, não tinha condições. Olha, com uma folha. Uma folha. Agora, essa não. Essa, a gente vê que ela é de um, ou folicultura, ou um orquidário. Muito bem cuidada. Muito bem cuidada mesmo. Folhas lindas, lindas, lindas. Gente, lindas. Mas, compensou. Andei com ela no colo, lá dentro do mercado. Até a menina chegar. Ela falou assim, nossa senhora, gosta de planta, né? Eu falei, gosta. E, principalmente, essa daqui, gente. Vê isso aqui jogar com a dó, né? Meu Deus do céu. É a gente que gosta, né? A gente que tem paixão por elas, a gente gosta mesmo. Mas, então, é isso que eu queria dizer pra vocês, gente. Se vocês dão uma voltinha nesse mercado grande, com certeza vocês vão achar também uns preços bem legais. E, assim, porque, pra eles, né? É lucro, né? Porque, do contrário, não sei. Mas, aí, ó. Fica a dica aí. Dá uma voltinha aí nos shoppings. Dá uma voltinha aí nos mercados. Aí, vocês vão... Acho que vocês vão achar. Porque eu já... Outras vezes, também, eu já encontrei... Antes de eu ter o canal no YouTube, eu já... Já havia encontrado alguma coisa também. Tá bom, gente? Então, fica essa dica aí. Aí, quem gostou, vai lá no meu canal, se inscreve. Deixa um joinha, um comentário. Eu sei que, às vezes, eu falo muito, né? Tem gente que eu falo muito. Então, às vezes, eu falo mesmo. Mas, pra gente explicar uma receita, ou pra gente falar de uma planta, assim... Gente, não tem jeito de se fazer por menos de oito, dez minutos. Uma receita que vai de comida, pra você explicar direitinho, pra pessoa entender, não tem condições de passar de ser de cinco minutos. Se for pra mim fazer uma coisa, vamos falar o ditado popular, meia boca, eu não faço. Eu não faço, gente. Ou eu faço, ou eu não faço. Não faço. Então, é isso aí, tá? Aí, quem acha que eu falo muito, vai desculpando aí, perdão. Mas, é assim mesmo. Eu sou assim. Vocês sabem que eu sou assim. Duas coisas. Muita fé em Deus. Que Deus, em primeiro lugar na nossa vida, que sem Ele não somos nada, né? Basta Ele, ó, dar um sopro aí, que a gente já pede pra subir, né? Como diz. E falar. Ah, a gente tem que explicar direitinho pra pessoa. Igual, eu adubei as minhas plantas, eu já tenho um vídeo pronto, eu vou colocar, né? Então, a gente tem que explicar direitinho, porque se deu certo pra mim, vai dar certo pra pessoa. É isso que eu quero. Se eu passar coisa errada, se a pessoa fizer, não vai ser ruim? Não é legal a pessoa falar assim, poxa, Dona Maria, que legal, que bacana, né? Sua receita é 10, foi legal. Isso é legal de se ouvir. Agora vai, ai, Dona Maria, sua receita é ruim. Ai, suas flores são feias. Não, gente, a gente tem que explicar coisa boa, tem que passar coisa boa pros outros, né? Tem que passar coisa legal, não adianta ser uma coisa ruim. Se for pra fazer assim, eu não faço. Eu não faço. Eu não faço. Eu não sei fazer isso. Não sei, gente. Não sei. Eu sou transparente. Transparente. Eu trabalho com minhas mãos, ó. Minhas mãos, né? Mas eu sou transparente naquilo que eu faço. Tá bom, gente? Então, vai desculpando aí o meu desabafo. Um beijo muito grande, viu, gente? Fica em paz. Fica com Deus. Beijo.